Hoje eu vou jogar Murder, porém a cada partida eu vou ter um rumor diferente e escolhido pela roleta. E vamos rodar a roleta. O que será que ela vai escolher? Romântico? Vou ter que ficar apaixonada no Murder. Eu já tenho a minha primeira vítima, o Levi. Eu falei, na próxima partida eu preciso te falar algo. Ou melhor, perguntar. E eu acho que eu já achei o meu crush dessa partida, que eu já sou inocente. Vamos procurar ele. Me encontra na sala. Vamos ver se ele vai vir aqui pro meu encontro. Ai, já estou apaixonada por ele. Lembrando, não namore no Roblox, isso é apenas um desafio. Cadê ele? Será que ele vai vir me encontrar? Ou será que vai vir o Murder me encontrar? Nós precisamos terminar a nossa história de amor, que na verdade nem começou a sair daqui, menina. Me encontra na sala. Aqui. Oi. Você pesca? Vamos ver a resposta dele. Moça, responde. Você pesca ou não pesca? Porque você fisgou meu coração. Ah, acho que eu fui fisgada mesmo. E não foi por ele. Nossa, acabou com a minha alegria. Poxa. Sério? Você não é xerife, mas me salvou. E é isso. Começou uma linda história de amor. Mas já acabou por aqui mesmo. Porque nós temos que ver o nosso próximo humor da próxima partida. Seu pai é padeiro? Não. Por quê? Porque você é um sonho. Ai, gente. Ele se apaixonou por mim. A nossa história de amor de uma partida só deu certo, gente. Estou emocionada. E agora qual vai ser o nosso próximo humor? Bravo. Nossa, vai ter treta agora, hein, gente. Como vocês podem ver, eu já estou com uma cara super revoltada. Porque afinal, eu estou brava. E assim que começar a partida, eu já vou deixar um recado muito importante aqui no chat. Que é... Estou brava que chegar perto de mim vai ter treta. E eu sou inocente, então vamos lá. Vamos ver se alguém vai ter coragem de chegar perto de mim. Porque olha, se chegar... Vai ter briga aqui nesse jogo, hein. Eu estou muito revoltada. Inclusive... Cuidado. Bem assim hoje, disse o outro ali. Se liga. Não me imita, hein. Tá dando tudo errado. Nossa, pra mim também. Então, se liga. Ah, eu não acredito que me mataram. Eu não acredito. Não, mas vai ter treta... Quem é que foi que me matou? Essa hair não sei das quantas, gente. Cabelo branco. Não, não. A menina descoloriu tanto cabelo que ficou cabelo branco. Eu não acredito. Eu não acredito. Moça, eu não acredito que eu morri. Eu estou brava. Moça, o que eu faço? Agora que eu estou brava. Eu também morri. Seja brava comigo. Vamos ser bravas. Vamos virar ermos bravos. A vida é triste comigo. Nossa, moça. Você está mais para a tristeza do que para a brabeza. Moça, você tem que ser brava. Aqui, ó. Sangue nos olhos. O sangue fervendo, entendeu? Nossa, gente. Essa partida fez sentido com o que eu estou sentindo. Por quê? Eu estou brava. E agora? Vamos ver o que nós vamos ter aqui. Ser... Nojo. Nojentinha. Ok. Depois de ficar brava, eu vou ter que virar um nojo. E eu sou inocente. Ok. Eu estou com um pouco de nojo aqui. Que nojo. Sinto o cheiro de pessoas fedidas. Muita gente fedida aqui nessa partida. Que eu não quero nem chegar perto. Todo mundo com cheiro de pão. Ai, meu Deus do céu. Vocês já estão atirando aqui mesmo? Estão tacando faca. Nossa, eu vou tomar um banho aqui. Porque o cheiro de caatinga... Tá podre, hein? Tá podre. Ai, que nojo. Sério. Essa arma. Faca fedida. Meu Deus. Se ela me matar com isso aqui, eu vou ficar muito triste. É. Próxima partida, vamos ser... Feliz. Feliz. Finalmente a felicidade chegou, gente. Agora eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou inocente, mas não importa porque eu sou feliz. E eu preciso estar mais feliz ainda. Oi, gente. Todos são lindos. Sai daqui, menina. Não me olha. Mas se você quiser ser minha amiga, também pode. Nossa, eu estou muito feliz. Hoje em dia você está muito linda aqui no Murder. E eu quero pegar moedas pra eu ficar aqui com o meu saquinho cheio de dinheiro. Ai, que felicidade, gente. Diemi está muito feliz hoje. Olha o céu. O céu está tão lindo azul. E a Bacon. E está muito contente. E tem um carinha branco correndo aqui na minha frente. Mas não importa porque é tudo alegria. Olha essas flores. Não tem flores, mas não importa porque... Olha a felicidade, gente. O importante é ser feliz. Alguém respondeu. Valeu, moça. Você também. Ai, gente, estou muito feliz. Ela elogiou eu. Estou feliz. Você me elogiou. Não com palavras, mas ela só disse um também. Vale mais que mil palavras. Cadê? Ai, deu tags. Mas não importa. Eu estou feliz. Ai, tem alguém matando ali. Ai, que felicidade. Estou no meio de um tiroteio. Nossa, gente. Estou muito feliz. Muito alegre. Nunca aconteceu isso. É a primeira vez que eu estou aqui no meio de uma chacina com o Murder. Cheio de corpites aqui pelo Murder. Nossa, gente. Que felicidade participar desse momento. Meu Deus. Olha o grande gente aqui. Nossa, que felicidade. Esse é um momento histórico, gente. Quando é que deve estar o xerife? Eu quero ser xerife também. Vamos ser mais feliz ainda. Eita, que amor de estar aqui. Desconfiei dela desde o início. Eita, meu Deus. Cadê o xerife? Ai, ai, ai. Que felicidade, né, gente? Que felicidade. Ali o xerife, ó. A menina está pulando. Eu vou usar de isca aqui para ajudar ela a vir para cá. Para o xerife acertar. Vai, xerife. Deixa o nosso dia mais feliz. E dá um tiro nela. Vai, xerife. Não, meu Deus. A xerife não acertou. Mas eu estou muito feliz que ela já está fazendo tudo isso para ela. Gente, olha como ela é dedicada, gente. Ai, meu Deus. Socorro. Gente, ela é muito feliz. Muito dedicada. Eita, e lá vai a morder atrás dela. O que será que vai acontecer? Eu quero saber. Não importa. O que importa é estar feliz. Gente, cadê? Gente, olha lá. Olha lá, ó. Gente, xerife. Arrasou. Parabéns. Nossa, eu estou muito contente. Gente, ela fez até um negócio ali no emote. Nossa, que felicidade. Essa última partida foi realmente feliz. Nós vamos ver o que vai acontecer agora. Triste. Nossa, depois da felicidade vem a tristeza. Não. Gente, eu estou muito triste. Ninguém quer ser meu amigo, tá? Nossa. Está quebrando meu coração. Ok, você está acento grossa. Nossa, que insensível. Gente, esse povo aqui não tem nenhum senso de sensibilidade. Eu estou muito triste. Eu sou inocente. Eu sou lixo. O que? O que está acontecendo? Gente, não importa. Eu estou triste. E você não fez nada para isso. Você não se importa comigo? Eu vou de atrás de você até você se importar comigo. Eu vou falar a você. Não liga para mim. Não é fácil ser uma pessoa triste no Murderer. Você seria uma péssima terapeuta. Porque você não liga para os meus sentimentos. Pessoa, por favor, me fala alguma coisa. O que eu faço para ser mais feliz? Socorro. Para de querer chamar a atenção. Está passando vergonha. Nossa, gente. Eu vou chorar muito. Gente, eu estou muito triste. Ai, nessas moedinhas vão fazer eu feliz nessa partida. Porque eu fui humilhada ali. Glória. Gente, alguém liga para mim. Eu estou triste. Você, você é igual eu. Por favor, me dá atenção. Eu estou triste. Me ajuda, moça. Volta aqui. Por favor. Você é minha esperança nesse jogo. Me deixa feliz. Vamos dançar. Eu ia convidá-la para dançar. E passar o Murderer com a faca. Vamos dançar. Já que a gente morreu. Já que ela vai dançar comigo. Vamos dançar, vai. Dança, dança, dança. Por favor. Não te entendo. Ok. Só dança, moça. Se ela dançar, eu vou ficar feliz. Se ela dançou. Ai, gente, estou feliz agora. Eu estou passando mal. E vamos para o último da nossa roleta. Se um dia eu chegar lá nele. Gente, eu vou girar infinitamente. Porque eu preciso ser. Calma, socorro. Eu sou calma. Vamos lá. O que é uma pessoa calma no Murderer? Vamos descobrir. Agora o meu objetivo é manter a plenitude durante essa partida. Eu não posso me estressar. Não posso me apaixonar. Não posso ficar triste. Nem feliz. Eu tenho que continuar plena. Então, vamos seguir aqui. O meu objetivo também é sobreviver. Tudo com a calma. E muita paz. Então, vamos lá. Eu não entendo ninguém nesse servidor. Porque todo mundo fala estranho. Alguma língua diferente. Então. Eu vi um assassinato aqui. Mas está tudo bem. Está tudo tranquilo. É só mantermos a paz, sabe? Já instiguei quem é o Murderer. Está passando a faquinha ali em todos. Ai, meu Deus. Mas está tudo bem. Está tudo tranquilo. E será que tem a arma? Está tudo bem. Está tudo bem. O xerife me acertou? Ou eu segui plena? E o que aconteceu ali? Ai, meu Deus. Eu preciso ver o final desta história. Ela é muito boa. Mas eu acho que ela vai ganhar essa partida. Porque ela está muito profissional. Só falta esse moço. Será que ela já viu o moço? Eu não sei. Por que eu estou falando com essa voz? Mas eu estou tentando ficar em paz e amor. E eu não sei como ela não viu o moço. Que está ali. Ela venceu. Vamos lá. Partida bônus. Vamos rodar a roleta nojenta, gente. De novo. Vamos lá. Voltei mais nojenta que antes. Eu odeio esse mapa. Acho muito chato. Deveria ter o exclusivo para mim. Entendeu? Ai, mas tudo bem. Vamos lá. Sua skin. É muito emo. Não gostei. Ela não está no meu nível. E que você é meio estranha. Nossa, que agressividade. Está muito acima. Poxa. Eu sou linda. Eu estou sentindo um cheiro ruim. Eu perguntei. Nossa, acho que é o seu tóxico. Entendeu? Nossa, essa gente. Eu não vou ficar perto. Porque eu estou melhor sozinha. Ai, essa gente que não tem estilo. Deve ser só fralda suja. Isso aqui não é uma fralda. É um pato. Mas tudo bem, tudo bem. O que está acontecendo aqui? Esse bacon? Ai, gente. Eu vou subir lá para cima. O que? Não sei. Bora logo. Cadê? O que está acontecendo? Vem. O que está acontecendo? Ai, meu Deus do céu. Esse bacon não pode me matar. Eu sou linda demais para morrer. Ok. O que está acontecendo? Gente, ele não vai matar. Gente, está acontecendo uma coisa muito estranha. Aqui tem uma menina rodopiando. Moça, você está bem? Gente. Gente, o que está acontecendo? Ai, socorro. Eu não vou subir mal. Pera. Meu Deus, o que é isso? É um peixe. Gente, eu até me perdi no personagem aqui depois dessa. Continuando. Eu acho que nós vamos ganhar. Porque está tendo briga. Que eu não sei o que está acontecendo. O bacon não mata ninguém. E eu acho que nós vamos ganhar. Como eu previ, nós ganhamos. Ganhamos. Mas agora eu vou deixar de ser nojenta. Mas pessoal, essas foram as minhas emoções aqui. Eita, eu empurrei a menina no Murder Mystery 2. Empurrei mais uma. Meu Deus. E pessoal, comentei que emoção vocês mais são jogando Murder. Eu acho que eu sou brava. E talvez triste quando eu perco a partida. Mas eu gosto de ser feliz também. Gente, lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo na parte da nojentinha é brincadeira. Tá bom? Com todas as pessoas aqui. É tudo brincadeira para o vídeo. Pelo amor de Deus. Então pessoal, deixa o like nesse vídeo. Comente muito. Compartilhe. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau.